É isso aí, galera. Direto ao ponto aqui. Vídeo super curtinho falando sobre como decir al azar em português. Hacer las cosas al azar soa para mim, tipo, fazer as coisas com má sorte. Sorte, azar. Se eu fosse traduzir, né? Vou fazer as coisas ao azar, ao azar. É tipo, parece coisa negativa, tipo, má sorte. Como é que eu posso falar isso em português? De uma forma mais nativa, você pode usar algumas formas. E recomendo que você fique até o final, que tem conteúdo extra aí para vocês, ok? Você pode falar que faz as coisas ao acaso. Ah, eu gosto de fazer as coisas ao acaso ou... Eu vou deixar isso para o acaso. Vou deixar que isso aconteça ao acaso, assim. Tipo, al azar. Vai dar errado que eu sou passar al azar, assim, como que... Não sei quando vai acontecer, mas vou deixar assim, ao acaso. Por exemplo, frase. Não sei como você consegue ficar esperando que as coisas aconteçam ao acaso. Não sei como você consegue ficar esperando que as coisas aconteçam ao acaso. E eu fiz um vídeo aí sobre expressões com ficar, ok? Usei aqui nessa frase ficar. 20 expressões com ficar em português. É muita expressão em português. E também você pode falar aleatório, ok? Fazer as coisas de forma aleatória. Ah, eu vou fazer isso aqui de forma aleatória. Me falaram que vão fazer... a frase, né? Me falaram que vão fazer o sorteio escolhendo números aleatórios. Escolhendo números aleatórios. Ou também você pode falar que vai fazer isso na sorte. Ele vai fazer isso aí na sorte mesmo. Tipo, não é uma coisa assim... Eu não vou fazer de forma precisa, né? Eu vou deixar assim ao acaso, né? Tipo, na sorte mesmo. Por exemplo, nessa frase. Quem nunca, né? Cara, eu passei nessa prova na sorte. Passei na sorte, né? Ah, como... Não sabia que eu ia conseguir isso, né? Foi tipo, assim, na sorte. Eu passei nessa prova na sorte. Só fiz chutar as respostas na doida. Olha só, chutar as respostas na doida. Chutar as respostas. Chutando as respostas. Não sei, chuta? Chuta aí. Chuta. Chutando as respostas na doida. Não sei se esse na doida é em todo o Brasil, ok? Mas o Nordeste fala na doida. Fazer as coisas na doida. Fazer as coisas assim, tipo, não sei o que eu estou fazendo. Eu vou fazendo aqui. Ah, boi assim na laçara aqui. Aí quer passar como quem? Vou fazendo na doida. Cara, eu passei nessa prova na sorte. Só fiz chutar as respostas na doida e tirei uma nota boa. Foi arriscado fazer isso, mas eu não tive outra opção. Foi arriscado. Olha, arriscado. Algo arriscado. Isso é muito arriscado. Você tem certeza que você quer fazer isso? Muito arriscado. Cara, eu vou fazer, mas eu vou fazer na doida. Eu vou fazer assim, vou chutar. Eu vou fazer assim, talvez eu passe aí na sorte, não sei. Vou fazer na doida. Vou chutar. Ah, nesse caso de chutar as respostas na doida. Eu vou chutar as respostas na doida. Eu já fiz muitas vezes no colégio. Não sei as respostas. Eu vou, ah, deve ser a B, deve ser a D, deve ser a A. Eu vou chutando aqui na doida. Como você falaria isso no seu idioma nativo? Tipo, chutar as respostas. Eu acho que não, mas deixa aí nos comentários para ver como é que é no país de vocês. E aqui, deixando o extra para vocês, é o jogo de azar que a gente fala em português, ok? Jogo de azar. Jogo de apostas, ok? Loteria, rifa, bingo. O que mais coloquei aqui? Cassino. Esse é tudo jogo de azar, ok? E também tem jogo de adivinhação. Adivinança, adivinhação, jogo de adivinhação. Adivinha, não sei o que, tá? Se você adivinhar, você ganha, né? Você dá aposta. Será que eu vou adivinhar? Se uma pessoa ganha muito algo, é uma pessoa sortuda. E se uma pessoa perde muito, é uma pessoa azarada. Então, revisando aqui rapidão, a gente viu ao acaso, aleatório e na sorte, ok? Fica a dica aí para vocês de como dizer alhaçar em português. Espero que tenha entendido tudo 100%. E veja aí na descrição do vídeo que tem mais conteúdo, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri